Música O portal Bonde, a Multitv Cidade, realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina. E o convidado de hoje é o candidato do Podemos, Márcio Stan. Olá candidato, tudo bom? Olá, olá Londrina. Eu queria saber do senhor primeiramente porque o senhor pretende e quer ser prefeito de Londrina. Eu quero ser prefeito de Londrina para fazer com que Londrina tenha condições de voltar àquilo que eu já vivenci em Londrina, que é o ciclo do desenvolvimento. Nós estamos apresentando uma proposta onde o desenvolvimento econômico é prioridade do prefeito. O prefeito tem que ser a liderança para fazer com que as ações de desenvolvimento econômico, que traz mais condições de emprego, de renda, emprego que faz com que aquela pessoa que tem dificuldade de pagar a sua conta, e luz, possa ter recursos. E nós estaremos na Prefeitura de Londrina fazendo ações para simplificar as legislações e eliminar processos para que isso aconteça de forma mais efetiva. A gente tem o saldo negativo de 4 mil vagas só agora com a pandemia. Como atrair empregos, principalmente para os jovens nesse período? O problema é que já em 2019, no ano passado, Londrina, das 399 cidades do Paraná, ficou na posição 339 na geração de emprego. Isso demonstra a falta de compromisso do prefeito em fazer essa geração de emprego. A falta de compromisso, inclusive, que se traduz na questão da cidade industrial, porque eu fui chefe de gabinete do ex-prefeito Kideff e nós pegamos um terreno para lá do Vistabela, longe, que ia ser destinado para residências, completamente fora da infraestrutura urbana, e nós transformamos em um local para fazer uma cidade industrial, inclusive comprando terreno e fazendo a transformação da zona industrial. E, infelizmente, nesses quatro anos não ocorreu nada a não ser a destruição da placa. E hoje, quando nós estamos gravando, eu me surpreendo num período político a ver o anúncio de que se vai fazer esta cidade industrial a menos de 30 dias, a quase 30 dias da eleição. E isso não foi feito por falta de compromisso. Até porque os recursos do IPTU trouxeram uma receita de 385 milhões a mais em receita que foi tirada dos bolsos do contribuinte, engordando os cofres públicos. E você sabe quanto foi investido em obras? Só 8%. 350 milhões? Poderia ser feito muita coisa. Poderia ser feita a cidade industrial, a infraestrutura que custaria em torno de 25 milhões, talvez um pouco mais em função da inflação. Poderia ter sido feita três UPAs. Poderia ter sido feito mais cinco viadutos iguais àqueles da rodoviária sem financiamento. Isso mostra que o desenvolvimento econômico na nossa cidade não foi prioridade nessa gestão. Nós vamos fazer com que o desenvolvimento econômico, que é transformador, tenha prioridade na Prefeitura de Londrina. A gente também tratou com todos os candidatos sobre o desenvolvimento social e falou da situação dos moradores de rua. A gente tem, segundo o último censo, mil moradores de rua. Qual a sua política para assistência social, candidato? O morador de rua, ou todo aquele que precisa da assistência social, mas especificamente o morador de rua, que é uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, às vezes por problema de bebida, problema familiar, tem que ser bem cuidado. A assistência social, e aí o orçamento da Prefeitura de Londrina destina mais de 80 milhões para assistência social, pode e deve se preocupar com o morador de rua. Até para que esses moradores de rua não fiquem ocupando espaços públicos, como antes da pandemia faziam lá na rodoviária de Londrina, transformando um lugar que é para receber as pessoas de fora em moradia de pessoas em situação de dificuldade, sem qualquer ação da assistência social, ou eventualmente, inclusive, na ocupação do centro, dificultando aquele que quer fazer as suas compras, aquele que precisa ir no banco, muitas vezes ocupando isso. A gente tem que cuidar dele, e isto também é uma questão de prioridade, e a assistência tem que trabalhar incansavelmente, fazendo, inclusive, programas, para reinserir aqueles que muitas vezes podem voltar, inclusive, ao mercado de trabalho. Tem gente que está na situação de ser morador de rua por falta de cuidado, por falta de conversa, por falta de ação, e o poder público tem que ter essa responsabilidade. Candidato, a gente está dando 30 segundos para a sua mensagem final, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas também. Eu gostaria de chamar a todos para que olhem as propostas dos candidatos à prefeitura de Londrina. Eu não sou político profissional, eu sou empresário, eu tive a oportunidade de ser chefe de gabinete do ex-prefeito Guilherme durante três anos, e o momento de nós discutirmos aquilo que a nossa cidade vai ter para o futuro é agora. E como a gente precisa prestar atenção, prestem atenção na proposta de todos antes de decidir o seu voto. Obrigado, candidato. Esse foi o candidato do Podemos, Márcio Estã, e o próximo convidado da série é o candidato do PSB, Thiago Amaral. Márcio Estão, 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 Márcio Estão